o platinho e o platinho fala galera beleza começando aqui mais um vídeo para vocês vamos testar então a nova atualização aí eu tô sabendo que tem é como é que fala que esse bicho fica voando no filme dragão tô sabendo que tem dragão no free fire agora hein vamos ver se esse negócio é verdade uma artilha que eu não sei se é ranqueado ou se é modo clássico então você vai pegar o primeiro que é o platinho volta aqui seu bosta volta aqui toma tchau obrigado volta para o lobby seu bosta vamos rilar um kit vamos dominar esse lugar quem manda aqui é nós nós é alfa rapaz volta aqui platina se for ranquear nós já tá de boa né duas filhos olha a doze véia galera aqui ó voltei a jogar comecei a jogar de doze né aprendi tem alguém aqui tem uma vixi tava com uma bosta já tá rilando aqui bonitinho quietinho mas eu cheguei para atrapalhar o coitadinho coitadinho o bichinho da dó do platina coitado vamos lá quero mais que eu tô com um tiro aqui na esquerda tem a minha feia bosta volta aqui platina nossa platina é brabo rapaz a platina brabo vem cá platina você vai se ver você vai perder 50 pontos desgraça se era você ter morrido não era para ter atirado em mim e volta aqui platina agora correu 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 corre não platina volta aqui platina E aí E aí E aí seu bosta E aí a senhora atrapalhou minha aqui ó a platina atrapalhou minha aqui o platino seu bosta você não atira nih não seu bosta Bom tem mais gente ali não tem mais menino trocando tiro aqui na esquerda eu vou ruxar que eu quero Que eu você que dominar isso lugar tem que dominar esse lugar aqui porque é nosso Esse lugar aqui é lugar de alfa Somente os alfas Têm a capacidade de Dominar esse lugar Bom, vamos lá, vamos acelerando aqui Conhecemos bem esse lugar já Mais ou menos, mais ou menos Não gostei muito não Ah, é bom, tem bastante cover e tal Eu não sei Uma coisa que eu quero saber nessa atualização Se a galera diminuiu o lança Toma Morre seu bosta Nossa, demorei demais pra atirar Dá pra ter matado ele Platina Corre não, Platina Volta aqui, Platina Te achei Oi Toma, vem na cabeça ainda pro lugar de CP Coitado, Platina Ele ficou todo feliz Ai, não me achou mais não Nunca mais vai me achar aqui nesse lugar Mas pelo azar dele Ai, ele tá jogando contra o alfa Alfa, Marcos Bom, vamos lá, né Olha aqui, ó Não diminuiu o lança, velho Olha o bosta Cara, tem umas plataformas aqui no chão Eu quero saber o que é isso aqui, ó Cadê? Agora eu vou chegar ali na frente, ó Se vocês souberem o que é isso aí, galera Vocês falam pra mim Comenta nos comentários aí O que que é isso aí que eu quero saber Olha só O que que é isso, velho? Quero saber o que que é isso aí Em vários lugares do mapa tem isso aí, ó Muito estranho, velho Muito estranho Bom Dominamos esse lugar aqui Observatório Quem domina aqui é o alfa, né, cara? É o... Fala no lugar novo, galera Se você quer sobreviver, não cai lá Não cai porque... O alfa pode cair lá, então Nossa, eu tô ruim de atirar com essas escars, viu Caramba Então, galera Ó, se tem um lugar novo no mapa, velho Não cai lá, não Não cai lá, não, Platina Se você não quiser perder ponto Porque eu vou cair lá, entendeu? O alfa vai cair lá E você vai perder 50 pontos Vai perder 60, 70, 80, 100 pontos, galera Ei, parou aqui, Platina Ah, vai cair Eu não saio mais daí também Eu acho que nem saio Todo jeito Eu vou trancar do carro Mais um kitzinho Só pra garantir, né? O Platina tá aqui Mas eu não faço ideia aonde que ele tá Só quero gastar esse lança Não quero ficar usando lança, velho Quero jogar de 12 pra gente ficar treinando, sabe? Quero ficar cada vez melhor na 12 Bom, também tem o negócio do trono, né, velho Tem que sentar no trono e tal E... Ai, ai É isso aí Ah, eu quero saber do dragão, né, velho Fiquei sabendo que tem dragão aí na partida e tal Eu quero saber se é verdade, né? Bom, a nova arma, eu já escutei o barulho dela, né? Ele já é bem estranho E a pessoa... Bateu o sacão aí Achei você, seu platinho de bosta Olha lá ele lá Nossa Nossa senhora Ah, eu vou gastar logo essa bosta Caralho, velho Eu errei todos os tiros Meu Deus Eu não quero essa bosta mesmo Eu não queria usar essa merda Ah, ah, ah Mentira que ele fez isso Eu já tava indo embora, Platinha Eu desisti de você, velho Eu tava indo embora Tô muito burro, Platinha Agora você vai morrer, essa desgraça Agora você vai morrer, Platinha Eu já tinha desistido de você, Platinha Eu tava indo embora, velho Ah não, Platinha Pelo amor de Deus Não faz comigo, não Aqui, achei pra 90 Agora tu já era Volta aqui agora, Platinha Seu bosta Vem cá Vem cá, Platinha Você é muito anta, Platinha Eu já tava indo embora, velho Por que você não ficou quieto, Platinha? Eu tava indo embora já, velho Foi atirar no meu carro Platinha, cadê você, Platinha? Fala, galera Vocês aí já jogaram nessa nova atualização aí? O que vocês acharam? Eu achei muito estranho, velho Assim, sei lá Bom, pelo menos tiraram aquele gatinho E aquela princesa E o príncipe lá Casando lá na frente, né, galera Que chata, porra Toda vez que eu ia entrar no jogo Eu ficava olhando aquele trem lá Que bosta isso, velho O que isso tem a ver com o jogo, mano? Ai, ai Vamos lá Vamos ruxar Olha, só tem 11, velho Certeza que é mal do que lá Essa bosta Aqui outra plataforma Eu quero saber o que é isso daqui, velho Será que é pra colocar o carro? Será, velho? Vou colocar o carro aqui pra ver Vamos ver Se for colocar o carro ali É pra arrumar o carro, né? Sei lá Vai saber Vou procurar isso aí no Sai da Garena O que é isso daí, mano? Bom, não é pra arrumar o carro, obviamente Já descobrindo que não é pra arrumar o carro É isso aí Vamos lá atrás de aqui Só tem 7, velho Que bosta Isso aqui é partida modo clássico, mano Ah, nem Que merda, velho Ó, eu tô escutando barulho estranho, velho Eu acho que é do dragão, hein Eu acho que é barulho do dragão, mano Cadê o dragão? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Tem o dragão aqui perto Olha lá Olha lá, velho É o dragão mesmo Olha lá, velho Olha só, galera Cadê o dragão, desgraçado? Olha lá Olha lá, galera É um dragão mesmo Olha, que legal, velho Que legal, velho Um dragão, mano Caralho, velho Nossa, eu não acredito Não tô acreditando, velho Sério Tá muito legal, velho Olha, olha o trono aqui Olha o trono aqui Olha a anta sentada aqui Só na cabeça Ah, tá aí Mas é um bosta mesmo Sai daqui, seu bosta Mas é um platina Vou jogar de AWM agora Me dá munição Cadê a munição da AWM? Eu que vou jogar de AWM agora, essa bosta Quero sentar nessa merda também Somente os alfa senta aqui, seu bosta O que você tava fazendo aqui, platina Esse aqui é o trono dos alfa Vou tirar um printzinho aqui Não, vou melhorar esse aqui Vou melhorar esse print Vamos arrumar aqui os nossos carros, né, galera Vamos colocar um treino bonitinho e tal Pra poder colocar de capa aí, né Do vídeo Beleza? Ó, você que tá assistindo o vídeo aí Quando você viu essa capa Foi essa hora que eu tava arrumando Pra tirar o print aí Pra colocar lá na capa do vídeo, beleza? Deu um pouquinho de trabalho Porque Bom, esse carro azul aqui é uma bosta Bom, vamos lá, galera Vamos arrumar esse negócio aqui Cadê? Ah, não, platina faz comigo Não atrapalha não, platina Olha Vou nem dar na cabeça dele Vou nem perder meu tempo De tirar na cabeça desse platina Porque não compensa perder tempo, né É muito, é muito bosta Esse platina Tô aqui, cat no meu canto Platina vem me atrapalhar, velho Não, platina, sai fora Bora lá Vamos arrumar aqui Beleza Tranquilo Vamos lá agora Vamos tirar a print agora Vou colocar na capa do vídeo Outro platina me atirando, olha Somente o Alpha Senta aqui, seu boassa Sai de perto do meu trono, seu merda Esse trono é meu, seu boassa Cadê você, platina? Ai, ai Nossa, velho Caralho, ele me levou na cabeça, mano Platina desgraçada de SKS, mano Platina arrebentou com a minha cabeça Não vou falar que é errado Porque não é, né Deu um tiro no corpo Aí, eu monto o clássico mesmo Isso aí, galera Se inscreve no canal, hein Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau